Foi aqui que pediram uma unha decorada da Barbie com tatuagem de chiclete diferente? É o que vamos ter hoje, bora lá? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo de unha decorada com tatuagem de chiclete da Barbie. Mas dessa vez eu decidi sair um pouco do rosinha Barbie e fazer uma decoração bem diferente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora me conta nos comentários, você já foi assistir o filme da Barbie? Claro, vou iniciar passando aqui a minha base de tratamento. Hoje eu vou usar essa da Balne, que é hipoalergênica e Nine Free. Essa base é maravilhosa pra você que tá com problema de unhas fracas, unhas quebradiças. Essa base simplesmente é perfeita. Tem componentes essenciais aí pra fortalecimento e crescimento natural das unhas, tá bom? E pra fazer o branquinho hoje, vou usar o Lucas da Balne Cosméticos também. Vou passar três camadas aí do Lucas. Como vocês estão vendo no vídeo, ele não é aquele branco puro. Ele é um branco mais puxado pro renda. Então eu vou passar três camadinhas dele pra ficar bem branquinho pra colar a tatuagem do chiclete da Barbie, tá bom? E ficou assim. Agora eu já vou vim com o gota secante também da Balne Cosméticos. Hipoalergênico, Nine Free, vegano. Vou pingar duas gotinhas que ele também ajuda a acelerar a secagem da esmaltação. Enquanto isso, eu vou aí dando vida às unhas. Agora eu vou vim com o Fábio, que é esse azul turquesa maravilhoso. E como vocês estão vendo aí no vídeo, ele é bem aguadinho. Então eu também vou passar três camadas do Fábio. Eu prefiro passar três camadas e não dar bolinha do que passar duas camadas grossas e dar bolinha. Essa é outra dica que eu sempre dou pra vocês aqui no canal. Agora vem o Luiz, que é o lilásinho maravilhoso também da Balne Cosméticos. E vou passar nas outras unhas. O Luiz eu somente vou passar duas camadas. Pois como vocês estão vendo aí no vídeo, já a primeira camada cobre super bem. Mas pra fixação do esmalte aí, pra uma alta cobertura, a gente passa duas camadas, que é normal de passar de esmalte. Só pra lembrar vocês que os esmaltes da Balne são hipoalergênicos, Nine Free e livre de crueldade animal. E sem contar que os pincéis da Balne é maravilhoso, como vocês estão vendo aí no vídeo. Super fácil a aplicação do esmalte nas unhas. Agora com o Lucas e um boleador, eu vou fazer umas bolinhas bem delicadas aí na unha do dedo anelar. Isso, a unha que a gente pintou de azul. E eu vou fazendo as bolinhas como vocês estão vendo aí no vídeo. E depois eu faço a segunda camada. Como eu faço? Eu pego o boleador e vou passando por cima dessas bolinhas já feitas. Eu já vou fazendo aí, passando mais uma vez o Lucas, o branquinho, pra ela ficar bem branquinha as bolinhas. E ficar como vocês viram no início do vídeo. Assim, olha. Não dá trabalho nenhum. É só ter um pouquinho de paciência que dá tudo certo. Agora nós vamos fazer a colagem da tatuagem. E a unha tem que tá bem sequinha, que é a unha onde a gente passou aí o branquinho, tá bom? E quando falamos em unha seca, a esmaltação seca é seca 100% mesmo. E como vocês já viram, a tatuagem escolhida foi essa. Pra combinar com a esmaltação, eu aí coloco ela nas unhas e vou esfregando. Com a minha própria unha aí, já vou fazendo uma pressãozinha, esfregando pra lá e pra cá. Pra tatuagem aí, o desenho sair aí na esmaltação branquinha. E como eu falei no outro vídeo pra vocês, na hora de fazer a remoção aí do papel da tatuagem, eu não tiro com pressa. Eu tiro devagar, porque assim você consegue ver se colou ou não a tatuagem. Se não colou, você volta, como eu estou fazendo agora. Volta, dá mais aquela esfregadinha. E em seguida, você vai aí, novamente, tentar tirar pra ver se a tatuagem ficou aí na esmaltação branquinha. E olha pra vocês verem, ficou certinha do jeito que eu queria. Agora, com o bastão, eu já vou acertando a área aí da cutícula embaixo. Somente embaixo aí, na curvinha aí, aonde fica aí o início aí da borda livre, tá bom? E vou acertando aí a borda livre. O resto, eu vou limpar aí com algodão aí, como vocês estão vendo, molhadinho aí no meu removedor. Eu uso o removedor. Você usa o que você gosta, tá acostumado de usar. Eu sempre indico usar removedor. E venho fazendo a limpeza aí, como vocês estão vendo no vídeo. E ficou assim por enquanto. Olha que delicadeza. Agora, nós vamos finalizar também, vou finalizar com o top coat aqui, efeito gel também, da Balne Cosmetics, que eu sou apaixonada. Esse top coat da Balne é simplesmente maravilhoso. Eu amo ele mesmo, de paixão. Ele tem um alto brilho e uma durabilidade na esmaltação surreal, que ganhou meu coração. Se você ainda não conhece, eu super recomendo pra você. E eu finalizo todas as unhas com o top coat da Balne Cosmetics, tá bom? Só pra lembrar vocês, a linha aí de unhas da Balne Cosmetics é Hipoalergênica Nine Free. Bom, e esse foi o resultado da nossa unha decorada com tatuagem de chiclete da Barbie. E aí, gostaram? Eu achei muito diferente e eu super gostei da combinação. E você, gostou? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. É a primeira vez por aqui, ou ainda não é inscrito no canal, inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, pra dar uma força aí pro canal. E eu espero que vocês tenham gostado de hoje da unha de Barbie diferente. Principalmente pra quem aí tá cansado do rosinha, não é mesmo? E agora me conta, vocês já foram assistir o filme da Barbie? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa inspiração unhas decoradas da Barbie com tatuagem de chiclete. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo, tchau, tchau! 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 Tchau!